9 projetos que tramitam em 1º e 2º turnos. Vamos acompanhar. Ata da 36ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 24 de maio de 2022. Sob a presidência do deputado professor Cleito, às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Com parecer o deputado doutor Jean Freire, a deputada Ana Paula Siqueira e os demais deputados, o deputado Betão, segundo secretário ad-hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado professor Irineu, primeiro secretário ad-hoc, lê a correspondência constante de ofícios, isso posto a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhadas os projetos de lei nº 3.729, 3.731, 3.733, 3.735 a 3.745 e 3.747 a 3.750, 2.2. Os requerimentos nº 11.138, 11.140 a 11.161 e 11.163 a 11.182, 2.022. O requerimento ordinário nº 1.205, 2.022 e comunicações das comissões de segurança pública, duas, de esporte, de cultura e de agropecuária, de educação e da pessoa com deficiência e dos deputados Betinho, Pinto Coelho, Sávio Souza Cruz e André Quintão. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão determinando que o projeto de lei nº 2.438, 438, 2021, seja desanexado do projeto de lei nº 2.399, 2.021 e passa a tramitar e o encaminhamento às comissões de justiça e de fiscalização financeira para aparecer, tendo em vista que o projeto de lei nº 2.399, 2.021 foi arquivado em forma ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo primeiro do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 11.138, 11.145, 11.156, 11.157, 11.169 a 11.175 e 11.177 a 11.179, 2022. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de segurança pública, duas, de esporte, de cultura, de agropecuária, de educação e da pessoa com deficiência e pelo deputado André Quintão, este indicando o deputado Bernardo Mucida como vice-líder do Bloco Democrata e Luta, como vice-líder do Bloco Democrata e Luta e defere o requerimento ordinário nº 1.205, 2022. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião desconvocando a extraordinária de logo mais às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 25, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Elita Arquini. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 72 de 2021 do Tribunal de Justiça, que altera a lei complementar número 59 de 18 de janeiro de 2001 e da outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Administração Pública e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das emendas números 1 a 9. Não há oradores inscritos para encaminhar a votação, portanto a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. As deputadas e deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 39 votos favoráveis. Por isso, solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Trata-se de projeto de lei complementar, portanto são necessários 39 votos favoráveis para a aprovação, aprovação do projeto. Vamos colocar em votação o substitutivo número 2, salvo emendas. Vamos votar, portanto, o substitutivo 2, salvo emendas. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação na manhã de hoje. Em votação, substitutivo número 2, salvo emendas. Em votação. Os deputados votam neste momento. O primeiro projeto da pauta de hoje é o projeto de lei complementar 72 de 2021. Tem o Tribunal de Justiça como autor. É um projeto que tramita em primeiro turno. Nós acompanhamos as explicações do presidente. É um projeto de lei complementar, por isso tem um quórum diferenciado. São necessários 39 votos para que seja aprovado. E também nós observamos o presidente pontuar a importância dos deputados conferirem a votação pelo Cileges, que é a plataforma eletrônica usada para a votação durante a pandemia. Então, votação é o que acontece hoje de forma semipresencial. Alguns deputados aqui no plenário e outros acompanham a votação de forma online. Esse é um projeto que traz os critérios a serem observados para alterações em cartórios. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges, pois se trata de votação com coro qualificado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, solicito deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges, pois estamos com o quórum apertado para essa votação. Portanto, solicito a todas e a todos que registrem os seus votos na questão do substitutivo número 2 ao projeto de lei complementar número 72 de 2021 do Tribunal de Justiça. Bom, esse é um projeto, então, do Tribunal de Justiça. É um projeto que traz critérios a serem observados na extinção, anexação, desanexação, acumulação ou desacumulação, desmembramento ou desdobramento por ocasião de vacância dos serviços notariais e de registro do Estado de Minas Gerais. É uma matéria que tramita ainda em primeiro turno e que tem, então, portanto, o Tribunal de Justiça como autor. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Eli Tarquini, 43. Votou não um deputado, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2, salvo emendas. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Em votação, as emendas números 1 a 9, comparecer pela rejeição. Em votação. Os deputados votam... Quem quer rejeitar e seguir o relator, vota não. Quem quer aprovar as emendas, vote sim. Quem quer rejeitar de acordo com o parecer, vota não. Quem quer aprovar as emendas, incluir as emendas no substitutivo, vota sim. Os deputados votam neste momento as emendas ao projeto de lei complementar 72 de 2021, que já foi aprovado anteriormente por 43 votos favoráveis. Essa foi uma matéria que gerou muitos debates durante a tramitação, houve uma preocupação de alguns deputados como possível... Registro o voto sim do deputado Sávio Souza Cruz ao substitutivo número 2. Portanto, então, 44 votos pela aprovação. Essa foi uma matéria que gerou alguns debates, eu explico em seguida. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A preocupação de alguns deputados com essa matéria era como a possível... Solicito às deputadas, deputados que registrem os seus votos. Quem deseja acatar o parecer do relator que deu parecer pela rejeição, vota não. Quem deseja incluir as emendas ao do projeto? Vota sim. A preocupação, portanto, era com a possível ameaça à existência de cartórios pequenos em distritos do interior, que eles fossem fechados, muitos deles dezenas de quilômetros distantes da sede das comarcas. Então, foram apresentadas algumas emendas para tentar conter esse risco. Algumas foram acatadas no primeiro turno e no segundo turno nove emendas foram apresentadas. Quatro do deputado Bernardo Mucida, cinco do deputado Duarte Bechir, mas o relator, o deputado Elita Arquínio, optou pela rejeição delas. Então, o projeto segue como foi aprovado em primeiro turno. Votaram sim, cinco senhoras e senhores deputados. Votaram não, 33 senhoras e senhores deputados. Um voto branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas. Discussão em turno único do veto número 30 de 2021. Veto total à proposição de lei número 24.937, que dispõe sobre a estadualização dos trechos rodoviários que especifique da outras providências. A comissão especial opina pela rejeição do veto. Em discussão o veto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente, nobres colegas. Eu queria, nesse momento, pedir o apoio dos colegas deputados e deputados pela derrubada desse veto. Essa é uma luta que a gente já trava há muito tempo aqui na Assembleia, aqui nessa casa. Esse projeto, presidente, é fruto de um desejo antigo das lideranças do Alto Paranaíba, dos prefeitos de Serra do Salitre, de Carmo do Paranaíba, dos vereadores das câmaras, das lideranças populares. Me lembro que, em certo momento, em Carmo do Paranaíba, companheiro do partido, o Ismar, já me dizia da importância da estadualização desse trecho, pela relevância que tem do ponto de vista econômico e também da integração da região como um todo. O amigo Newton, que trabalha no INCRA, conhecido de muitos colegas aqui, também vinha dizendo de como era importante a gente aprovar aqui essa matéria. E eu queria aqui explicar aos colegas do que se trata. Inclusive, eu trago aqui o pedido e o apelo do presidente da Câmara, de Carmo do Paranaíba, o companheiro Julinho, Julinho do Sindicato, que sempre tem conversado conosco e, alertando, deputado, converse com os colegas, explica como é importante a estadualização desse trecho para toda a nossa região, para os trabalhadores e para o desenvolvimento econômico. E o que é o que nós estamos votando aqui, colegas e deputados? O governador Romeu Zema vetou a proposição 24.937, de minha autoria, que dispõe sobre autorização para que o Estado receba em doação um trecho rodoviário. São 40 mil metros, ou 40 quilômetros de estrada, ligando o município de Serra do Salitre ao município de Carmo do Paranaíba. Essa é uma demanda antiga dos municípios e os prefeitos das duas cidades. Esses prefeitos enviaram um comunicado afirmando sua concordância e a importância dessa lei. Os municípios sozinhos não têm condições de manter a rodovia, que é fundamental para o desenvolvimento da região, principalmente para o escoamento da produção agrícola do Alto Paranaíba. O governador Romeu Zema alega restrição orçamentária para vetar esse projeto. Importante lembrar que, no ano passado, aprovamos aqui na Casa, dentro do Acordo da Vale, 700 milhões de reais destinados ao DR para manutenção de rodovias. Em março desse ano, fiz um requerimento pedindo para que o governo detalhasse os gastos e as ações executadas com esses recursos da Vale para as rodovias. Até agora, não tivemos respostas. O governo lançou, em abril, agora, ano eleitoral, o chamado pró-rodovias, anunciando bilhões de investimentos em estradas. Alguém por aqui viu isso acontecer de fato? Diz que tem bilhões para investir em rodovias, mas veta um projeto importante que, além de tudo, é apenas autorizativo. Então, eu queria aqui lembrar também que o governo tem feito superávit. O aumento da arrecadação, nós temos acompanhado, tem sido algo muito expressivo. Aumento da arrecadação em decorrência do alto custo dos combustíveis, dessa inflação, das transferências que o Estado tem recebido. E o que eu queria, então, aqui era pedir aos colegas, o voto favorável pela derrubada do veto, para que a gente possa atender esse anseio antigo dos prefeitos da região do Alto Paranaíba, dos nossos vereadores, das nossas lideranças e, principalmente, toda a população. Um polo importante da produção agrícola, da produção do queijo e a gente sabe que os municípios não têm condição de fazer nenhum tipo de manutenção e nem, no futuro, pavimentações, que é o sonho no futuro que nós almejamos. O deputado doutor Eli Taquini está aqui presente, foi da comissão do veto. Quero lhe agradecer, deputado doutor Eli, agradecer porque o senhor é um homem comprometido com aquela região, o senhor é comprometido com o Alto Paranaíba e o senhor demonstrou isso mais uma vez na comissão, não só o senhor, mas todos os membros da comissão do veto. Então, quero fazer o meu agradecimento público à sua solidariedade, à sua luta junto conosco nessa pauta tão importante. E lembrar, nós estamos sendo acompanhados por toda a população da região. Que a gente possa aqui dar esta boa resposta que é derrubada do veto. Volto a repetir, os municípios não têm condição nenhuma de fazer manutenção nesse trecho, nessa rodovia. Prometer algo para o futuro é inócuo, é artificial. Precisamos agora, nesse momento, fazer a derrubada do veto para que o Estado possa, tanto agora quanto adiante, fazer os investimentos que ali tanto precisa. Obrigado, presidente. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Para encaminhar a votação, com a palavra senhora deputado, doutor Elita Arquínio. Senhores deputados, senhores deputados, rapidamente, eu queria só fazer aqui também, solicitar o apoio de todos para a derrubada do veto, porque o governador, a sua equipe, não compreendeu a importância dessa estrada. A primeira estrada foi feita a estrada básica entre Rio Paranaíba e Serra do Salitre, que foi inaugurada no governo de Pimentel, do nosso governador Pimentel, mas quem providenciou tudo foi, sim, o governador Anastasia, naquele tempo. Uma estrada de 70 quilômetros, ligando Serra do Salitre a Rio Paranaíba, porque em Serra do Salitre nós temos lá uma jazida já em funcionamento para a confecção de fertilizantes, que já está acontecendo na implantação de uma... da exploração da jazida e facilitar também o escoamento da produção daqueles municípios. Os municípios do Rio Paranaíba, Serra do Salitre e Carmo do Paranaíba, que está ao lado, formam um triângulo de produção muito eficiente com relação a, vamos dizer assim, aos produtos primários, leite, soja, milho, contribuem muito para a produção de Minas Gerais, para gerar ICMS, enfim, é uma região eminentemente agrícola e que compromete todos os outros municípios, cerca de 30 municípios que por ali vão passar. Então, primeiramente, cumprimentar o deputado Cristiano Silveira pela proposta que ele trouxe a casa, de estadualizar um trecho que vai do Rio Paranaíba ao encontro dessa estrada que já está asfaltada, que vai escoar os produtos para o Triângulo e também aqui para a região, para exportação também até o Espírito Santo. Então, eu queria mais uma vez aqui cumprimentar o deputado Cristiano Silveira pela proposta, foi aprovado, ele trabalhou muito por isso e eu, como da região, venho aqui então também trazer esse argumento, fortalecer esse argumento para que essa estrada seja incluída na provias que estão por aí. E o governo, quem sabe, pode assim compreender essa situação e realmente começar, assim que for sancionado, já pode começar o trabalho. E houve até contribuição de outras pessoas para a realização do projeto, para materializar o projeto da região. Esse projeto que, certamente, o governador vai depois, com a derrubada do veto, compreender essa situação. Então, peço mais uma vez o voto e a compreensão dos nossos padres. Srs. deputados, Srs. deputadas, muito obrigado. Muito obrigado, deputada Letarquini. Não há outros oradores. A presidência, portanto, vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicita a atenção das deputadas, deputados, porque trata-se de veto. Portanto, é necessário coro qualificado. As deputadas e deputados que desejarem manter o veto, registrarão sim. Manter o veto, sim. Rejeitar o veto, não. O veto será rejeitado se obtiver, no mínimo, 39 votos contrários. Manter o veto, sim. Rejeitar o veto, não. Em votação, o veto comparecer pela rejeição. Em votação. Deputada que deseja manter o veto, registra sim. Deseja rejeitar o veto, registra não. Quem deseja manter o veto, registra sim. Quem deseja rejeitar o veto, vota não. Manter o veto, sim. Rejeitar o veto, não. Bom, agora a gente acompanha a votação dos vetos. São quatro na pauta de hoje. Esse primeiro é um veto total. Deputado Alencar da Silveira Júnior pediu para retificar o voto sim para não, nas emendas 1 a 9. O governador vetou totalmente a proposta. Solicito a atenção das deputadas, deputados, para registrarem o seu voto. Trata-se de veto, portanto, de coro qualificado. Quem deseja manter o veto, vota sim. Quem deseja rejeitar o veto, vota não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, votando o veto 30 de 2021. É necessário voto, número qualificado para a rejeição do veto. Solicito a atenção das deputadas e deputados. Quem deseja rejeitar o veto, vota não. Quem deseja aprová-lo, vota sim. Segunda chamada de votação. Em votação. Deputados votam o veto número 30. A comissão especial opinou pela rejeição ao veto. Quem deseja manter o veto, vota sim. Quem deseja rejeitar o veto, vota não. O veto é a proposta do deputado Cristiano da Silveira de dar ao Estado um trecho de rodovia, são 40 quilômetros, no Alto Paranaíba. Na tribuna, ele disse que esse projeto tentou atender a uma demanda antiga da região, é um trecho de rodovia muito importante para o escoamento da produção agrícola. Mas os municípios não conseguem fazer a manutenção adequada dessas vias, por isso, então, ele sugere que o Estado assuma isso. Ele defende que o governador invista em infraestrutura e propõe que sejam usados os recursos que vieram do acordo com a Vale, por exemplo, como reparação pela tragédia de Brumadinho. O governador vetou, alegando justamente que não há recursos para fazer a manutenção dessas vias. Para derrubar o veto, são necessários 39 votos não. Vamos acompanhar. Votaram sim 11 senhoras e senhores deputados. Votaram não 29 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto, está mantido o veto. Discussão em turno único do veto 31 de 2021. Veto total à proposição de lei nº 24.939, que acrescenta o artigo 6º-A à lei 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão o veto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. As deputadas e deputadas que desejarem manter o veto registrarão sim. Os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. O veto será rejeitado se obtiver, no mínimo, 39 votos contrários. Em votação o veto, comparecer pela rejeição. Em votação. Quem deseja manter o veto, vota sim. Quem desejar rejeitá-lo, registra não. O parecer do relator é pela rejeição. Os deputados seguem votando, então. O segundo veto da pauta de hoje, são quatro no total, é um veto parcial. A proposição de lei 24.953, que traz a revisão do plano plurianual de ação governamental. Para manter o veto, é importante destacar, são necessários, para derrubar o veto, aliás, que é a posição do relator, são necessários 39 votos contrários, 39 votos não. Do contrário, então, será mantido o veto dado pelo governador. Quem deseja manter o veto, a presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Aqueles que desejam manter o veto, votam sim. Aqueles que desejam rejeitá-lo, votam não. Segunda chamada de votação. Em votação. Quem deseja rejeitar o veto, vota não. Quem deseja manter o veto, vota sim. Uma correção. Os deputados votam neste momento, o veto 31 de 2021. É um veto total a uma proposição de lei que autorizava... Deputadas, deputados que desejarem manter o veto, votam não. Desculpa, votam sim. Quem desejar rejeitá-lo, votam não. Era uma proposta de congelamento de tarifas de pedágio, de concessionárias e permissionárias que estivessem com as obras de melhoramento das vias atrasadas. O governo alega que não pode fazer isso porque precisa manter o que foi combinado em contrato com essas empresas. Votaram sim, seis, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 35, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto, está mantido o veto. Discussão em turno único do veto número 32 de 2021. Voto parcial à proposição de lei número 24.953, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023 para o exercício de 2022. A comissão especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto não há oradores inscritos. Isso encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. As deputadas e deputados que desejarem manter o veto registrarão sim. Os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. O veto será rejeitado se obtiver, no mínimo, 39 votos contrários. Em votação, os vetos aos incisos 1, 2, 4 e 5, 16, 23 e 29 e 51, constantes no anexo 4 da proposição. Comparecer pela rejeição. Em votação, os deputados que desejarem manter o veto votam sim. Quem desejar rejeitá-lo votam não. É um veto referente ao plano plurianual de ação governamental PPAG de 2020 a 2023. Bom, agora sim, é um veto parcial a proposição, então, que traz trechos do PPAG. Foram quatro vetos dados pelo governador. O primeiro relativo ao programa Polícia Ostensiva, Investigação, Programa Minas Sem Fome e Regularização. O governador pontuou que essas iniciativas ampliam a relação de projetos, o que dispersaria recursos. O segundo veto diz respeito à exclusão da ação de implementação da política de desestatização, que é uma parte do programa Vem Pra Minas, na sessão de atração de investimentos. O governador... Deputados que desejarem manter o veto votam sim. Que desejarem rejeitá-lo votam não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse segundo veto, o governador alegou que é uma prerrogativa do Executivo. Ele também vetou um trecho que prevê a implantação do campus da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, na cidade de Araguaria, no Triângulo. Ele disse que a destinação de recursos para a manutenção e o funcionamento desse campus pode causar um impacto fiscal que ele considerou indesejável ou também resultar na redução de outras políticas públicas devido a esse impacto. E, por fim, ele vetou os trechos dos programas Ensino Médio e a Atenção Hospitalar Especializada. Ele disse que as propostas impõem restrições a parcerias do Estado com entidades privadas na área de saúde e de educação e que não caberia impor essas restrições que ele considerou genéricas. Lembrando, o PPAG é o plano plurianual de ação governamental e teve, portanto, quatro trechos vetados pelo governador. Votaram, sim, 13 senhoras e senhores deputados. Votaram, não, 25 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Votaram somente 38 parlamentares. Portanto, está invalidada a votação. Faremos nova chamada para votar o veto número 32 de 2021. É um veto que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, 2020-2023, para o exercício de 2022. A Comissão Especial opinou pela rejeição ao veto. A presidência vai novamente submeter a votação pelo processo nominal. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Silege para que possamos votar o veto número 32 de 2021. Em votação, o veto. Com a palavra para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, queria, apenas para assessorar, Vossa Excelência, os demais membros da mesa, nós estamos votando aqui vetos em que a emenda disponibilizada no texto não consegue orientar os deputados, o conjunto de deputados e deputadas, porque não trazem em si um esclarecimento sobre a votação. Esse veto, por exemplo, são emendas feitas pelo ilustre presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Elitar Coínio, onde, inicialmente, votei favorável, votei pela derrubada, votei não. E eu entendo que as emendas feitas pelo deputado Elitar Coínio em relação ao PPAG deveriam ser sancionadas pelo governo. Já que o governo vetou, compete a nós, deputados e deputadas, agora, derrubar o veto, porque são emendas importantes e que resguardem a própria iniciativa dos parlamentares nesta Casa. Então, presidente, solicitar a Vossa Excelência para que a assessoria da mesa, ao elaborar a pauta, que faça uma emenda, um enunciado sobre o dispositivo do veto, que fique mais claro, uma vez que nós temos deputados e deputadas lá na ponta da linha, porque o modelo ainda é híbrido e a gente está votando tanto de dentro do parlamento quanto votação remota. No meu caso, eu encaminho a votação pela derrubada do veto. Oriento o voto não, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Solicito também aos líderes que orientem as suas bancadas para iniciarmos a votação. Em votação, em turno único, o veto 32 de 2021. Em votação, o veto aos incisos 1, 2, 4 e 5, 16, 23, 29 e 51, constantes do anexo 4 da proposição, comparecer pela rejeição. Em votação, aqueles que desejam manter o veto votam sim. Aqueles que desejam rejeitar o veto votam não. Então, para ficar claro, os deputados... Aparecer é pela rejeição ao veto. Os deputados votam novamente o veto 32 de 2021 do governador. O veto tramita em turno único. Por quê? São necessários 39 votos. E não houve votos suficientes, embora haja quórum para votação. Então, os deputados fazem, nesse momento, a votação novamente para conseguir o número mínimo de votos que são necessários para votações dessa natureza. Esse é um veto parcial à proposição de lei que traz o PPRG. É o Plano Plurianual de Ação Governamental que traz os objetivos de investimentos. Quem deseja manter o veto vota sim. Quem deseja rejeitar o veto vota não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação... O PPAG, então, é o Plano Plurianual... Solicito às deputadas e deputados que registrem o voto para que possamos ter o número mínimo de 39 votantes para uma decisão. Ainda temos um número inferior aos 39 votantes, Portanto, solicito às deputadas e deputados atenção para que registrem os seus votos e possamos continuar as votações constantes da pauta. Deputados que desejam manter o veto votam sim. Quem deseja rejeitar os vetos votam não. O PPAG traz, então, as metas de investimentos do governador em setores estratégicos. Então, o governador vetou quatro trechos do Plano Porenal de Ação Governamental. O presidente chamou atenção porque são necessários 39 votos no total para que a votação seja validada. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 12 senhoras e senhores deputados. Votaram não 28 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está mantido o veto aos incisos 1, 2, 4 e 5, 16, 23, 29 e 51, constantes do anexo 4. Discussão em turno único do veto 33 de 2021. Veto parcial à proposição de lei número 24.960, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021. A comissão especial opina pela rejeição ao veto. Em discussão ao veto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, muito obrigado. Presidente, serei muito breve, mas já preciso esclarecer aqui ao conjunto de deputados e deputadas o que nós estamos votando nesse momento. A comissão especial opinou pela rejeição ao veto. Ou seja, a comissão especial orientou o voto, não. Orientou o voto, não. E o que trata isso aqui para os deputados e deputadas que estão fazendo aqui o acompanhamento e votando? É exatamente uma emenda colocada na LOA para garantir, garantir, ou melhor, reforçar, reforçar a obrigação do governo do Estado em fazer a contribuição patronal com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Ou seja, é uma obrigação. Nós estamos apenas reforçando na LOA. Então, já há previsão em duas leis estaduais. Quais sejam? A Lei 10.366, barra 90, especialmente lá no seu artigo 4º, parágrafo 1º, diz que o Estado contribuirá com a contribuição patronal e os segurados militares e pensionistas com a contribuição de segurado. A Lei, complementar 125 de 2012, em seu artigo 7º, referendou isso. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos dizendo na LOA, estamos lembrando, relembrando o governo do Estado. Olha, você tem o dever de contribuir, de dar sua contribuição patronal. Não tem um centímetro para mais ou para menos, estamos apenas reforçando esta confirmação que já está em dois textos. Um, da Lei 10.366, barra 90, que disciplina as competências, atribuições do IPSM, que é a Instituto de Previdência dos Servidores Militares, lá no seu artigo 4º, parágrafo 2º. E também da Lei, complementar 125, no seu artigo 7º. Então, o que nós estamos votando agora é Poder Executivo. Olha, estamos lembrando ao executor que vocês devem fazer a contribuição patronal. E por que isso é importante, senhores deputados, senhoras deputadas? Para que não falte o atendimento médico lá na ponta do Estado. Nós temos duas carreiras que são acolhidas e que necessitam muito, muito, de um atendimento lá próximo dele, porque não pode sair, que é o policial e o bombeiro militar. Imagine, Inácio, o policial militar que está lá em Unaí, ele não pode deslocar para vir aqui para Belo Horizonte toda hora. Então, se ele não tiver uma clínica conveniada, um laboratório, um médico, um especialista, um ginecologista para a esposa, um pediatra para o filho, ele vai ter que deslocar para cá. Isso tem um custo enorme. E outra, você acaba tendo que retirar pessoas lá da ponta do Estado. Então, o que nós estamos fazendo aqui é dizer ao governo, governo, estou lembrando ao governo que é sua obrigação. Apenas isso. não altera uma vírgula, não aumenta percentual, não diminui nada. Por isso, oriento da forma que a própria comissão especial opinou pela rejeição do veto, encaminha a votação a um voto não, rejeitando o veto. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Não há outros oradores inscritos. A presidência vai proceder à votação do veto número 33 de 2021. As deputadas e deputados que desejarem manter o veto registrarão sim, e as que desejarem rejeitá-lo registrarão não. Em votação, o veto ao artigo 17 da proposição comparecer pela rejeição. Em votação, deputados e deputados que desejarem manter o veto votam sim. Os que desejarem rejeitá-lo votam não. Solicito a atenção das deputadas, dos deputados, para a votação do veto número 33 de 2021. Os deputados votam agora o último veto da pauta de hoje, é o 33 de 2021. É um veto parcial a uma emenda da LOA, a lei orçamentária anual. A presença aqui do ex-deputado, prefeito de Uberaba, Paulo Piau, a quem rendemos as nossas deferências, e agradecemos também pela visita na manhã de hoje. Muito obrigado. A LOA é o orçamento, é onde o governo define quanto o dinheiro vai destinar em áreas como a saúde, a educação, a segurança e o meio ambiente. Essa emenda... Solicito as deputadas, deputados que registrem o voto, porque trata-se de veto, de número especial. A segunda chamada de votação. Em votação, solicito deputadas, deputados que registrem os seus... Registrem o seu voto para que possamos finalizar esta votação. Atenção, tratantes, trata-se do veto número 33 de 2021, a proposição de lei número 24.960, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2022. Deputadas que desejam manter o veto, votam sim. Os que desejem rejeitá-lo, votam não. Essa emenda, ela reinstitui a contribuição patronal no custeio do Instituto de Previdência dos Militares. O governador alegou, entre os motivos para o veto, que esta emenda está em desacordo com uma lei federal, a que trouxe a recente reforma da Previdência dos Militares. votaram sim 12, senhoras e senhores deputados, votaram não 30, senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está mantido o veto ao artigo 17. Discussão em primeiro turno do projeto de resolução número 178 de 2022 da mesa da Assembleia, que altera o artigo 6º da resolução número 5.347, de 19 de dezembro de 2011. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do veto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Bom, este é o sexto projeto da pauta. É um projeto de resolução. Autoria da mesa da Assembleia, que tramita ainda em primeiro turno. E o seguinte, ele tem como objetivo aplicar ao servidor pertencente, que tem atribuição de função de natureza, auxiliar a atividade de segurança, ou policiamento interno, ou de vigilância, as mesmas regras do regime especial de aposentadoria, que hoje é estabelecido para os policiais civis do Estado. Também é uma condição. É preciso que essas funções sejam exercidas por todo o período considerado para o cálculo de tempo de efetivo exercício. Portanto, é um projeto de lei de resolução da mesa da Assembleia, tramita em primeiro turno. A gente acompanha a primeira chamada de votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando agora em segunda chamada o projeto de resolução número 178 de 2022, matéria que tramita em primeiro turno e que tem a mesa da Assembleia como autor. A ideia desse projeto é que servidores que hoje tenham função semelhante aos policiais civis, servidores que tenham por natureza de trabalho função de segurança, de policiamento interno, vigilância. Então, que eles tenham as mesmas regras do regime especial de aposentadoria estabelecida para esses policiais, para os civis do Estado. Também traz uma condição. A condição é que essas funções sejam exercidas por todo o período considerado para o cálculo de tempo de efetivo exercício. Ou seja, tem as mesmas regras da polícia civil hoje no Estado. Votaram sim 46, senhoras e senhores deputados. Votaram não dois deputados, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 607 de 2019, do deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre a inserção dos conteúdos de direitos dos animais e de proteção animal no programa curricular das escolas da rede pública de ensino do Estado e das outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Agora temos um projeto de segundo turno. Favor retificar o voto do deputado Alencar da Silveira Júnior no projeto anterior. Ele votou sim, não votou não. É o 607 de 2019. Tem como autor o deputado Oswaldo Lopes. E é o projeto que autoriza o Poder Executivo a incluir conteúdos de direito dos animais e de proteção animal nos programas curriculares das escolas públicas do Estado. A ideia é promover, desde a infância, a reflexão sobre o tema do respeito e da proteção aos animais, como decorrência também do respeito à fauna, à flora, à biodiversidade e também ao meio ambiente. Segundo o autor, a ausência de abordagem nas escolas de tema como esses prejudica uma discussão mais profunda em torno de mudanças de atitude das crianças. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando, então. O projeto 607 de 2019, uma matéria que já tramita em segundo turno, é do deputado Oswaldo Lopes e é o projeto que autoriza o Executivo a incluir conteúdos de direito dos animais nos programas curriculares das escolas públicas do Estado. Então, a ideia é que promoveu uma mudança de atitude das crianças e dos adolescentes com relação à posse, ao convívio com os animais. Também tem como objetivo divulgar disposições legais relativas aos animais, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais e os princípios da posse responsável de animais. Esse projeto chega ao plenário da mesma forma como foi aprovado em primeiro turno. Não houve emendas, não houve substitutivo, não houve polêmicas também durante a tramitação. A gente acompanha em instantes o resultado. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados. Votou não, um deputado não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 918 de 2019, deputado doutor Jean Freire, que altera a lei número 14.184 de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no ano da administração pública. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores escritos, inserre-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Oitavo projeto da pauta, hoje nós temos 19, é mais uma matéria que tramita em segundo turno. É o projeto de lei 918 de 2019, do deputado doutor Jean Freire. Ele traz uma alteração na lei, a lei 14.184 de janeiro de 2002, que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública. O objetivo do projeto é ajustar as regras desses processos, os processos administrativos, ao novo Código de Processo Civil. Solicita a atenção das deputadas e deputados para a votação do projeto de lei número 918 de 2019. Então, a ideia é ajustar a lei estadual a uma lei federal, o Código de Processo Civil, que foi aprovado em março de 2015. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cilegis para a votação do projeto de lei 918 de 2019, comparecer pela aprovação. Então, este é o projeto que traz alterações nos processos administrativos. Uma das mudanças são os prazos. A mudança é que hoje esses processos ocorrem com prazos em dias corridos. E uma das mudanças, então, trazidas pelo projeto é que esses prazos sejam contados em dias úteis. Também traz uma outra alteração, a possibilidade desses prazos sejam temporariamente suspensos. Hoje, salvo previsão legal ou motivo de força maior comprovado, os prazos não se interrompem. E no projeto fica suspenso entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, ou seja, uma espécie de recesso. E também mantém a suspensão por motivo de força maior comprovada. Votaram sim 45, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Bom, os deputados já votaram o projeto de lei 918 de 2019. É o projeto do deputado Jean Freire. Ele traz alterações nos processos administrativos, em especial nos prazos, né, que deixam de ser dias corridos, passam a ser dias úteis, e também a suspensão desses prazos, né, que antes só acontecia por motivo de força maior, né, e agora passa a acontecer entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, e ainda mantém a suspensão por motivo de força maior, claro, devidamente comprovada. Os deputados já aprovaram esse projeto, e na verdade foi feita uma emenda durante a tramitação. Essa emenda é apenas uma emenda, a emenda número 1, ela faz só correções de técnicas legislativas, não altera, portanto, o conteúdo... Solicito a atenção das deputadas, deputados, estamos votando a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Atenção, deputadas, deputados, para a votação da emenda número 1 ao projeto de lei 918 de 2019, comparecer pela aprovação. Os deputados seguem votando, então. A única emenda apresentada ao projeto de lei 918 de 2019, tem o parecer pela aprovação, é uma emenda apenas de correção de técnica legislativa, não altera o conteúdo do texto, na matéria, em nada. Então, o projeto chega basicamente como ele foi aprovado em primeiro turno. Os deputados já votaram o projeto, é um projeto que traz alterações, principalmente no prazo dos processos administrativos, no âmbito da administração pública, um projeto que também tramitou tranquilamente, não houve polêmicas, chega ao plenário somente com essa emenda, a emenda número 1, que é uma emenda de redação, só para ajustar mesmo a técnica legislativa. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim, 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 947 de 2019, deputado Bosco, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, a doar ao município de Serra do Salitre, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação... A votação do projeto de lei 947 de 2019, que doa ao município de Serra do Salitre, o imóvel que especifica. É o nono projeto da nossa pauta de hoje. São 19. No total, é mais um projeto que tramita em segundo turno. É o projeto de lei 947 de 2019. Tem o deputado Bosco como autor. É um projeto de doação de imóvel. Autoriza o DER, o Departamento de Edificações, Estradas e de Rodagem do Estado de Minas Gerais, a doar ao município de Serra do Salitre. Um imóvel com área de 800... Retifica-se o voto do deputado Betão de sim para não das emendas 1 a 9. Então, é um imóvel que, com 800 metros quadrados, fica no distrito de Catiara, no município de Serra do Salitre, do Alto Paranaíba. É um imóvel, então, grande... Segunda chamada de votação. Em votação... Então, é um projeto de doação de imóvel. Os deputados seguem votando. É o 947 de 2019, tramita já em segundo turno. Tem o deputado Bosco como autor. E é um projeto que autoriza o departamento de... O DR, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, a doar para o município de Serra do Salitre, que fica no Alto Paranaíba, um imóvel com área de 800 metros quadrados. O novo texto, a alteração, foi apenas uma correção na cláusula de reversão. Esse imóvel vai voltar a ser patrimônio do DR se no prazo de três anos não tiver sido dada a destinação adequada para esse imóvel, então, que hoje pertence ao DR e que, se aprovado, passa a pertencer ao município de Serra do Salitre, que fica no Alto Paranaíba. Votaram, sim, 42, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3065, de 2021, do deputado Tadeu Martins Leite, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região norte do Estado. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Em certa discussão, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Mais um projeto que tem a sua votação final. É o projeto de lei 3065, de 2021. Matéria que tramita, portanto, em segundo turno. É do deputado Tadeu Martins Leite. Institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região norte do Estado. Essa proposição tem, então, esse objetivo de criar esse polo para promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica na região, na região norte aqui de Minas. Para isso, ele parte de um arcabouço maior, que é a política estadual de agroecologia e de produção orgânica, que foi instituída por uma lei de 14 de janeiro de 2014. Esse projeto define princípios, define diretrizes também, que deve orientar as intervenções do poder público para a implementação desse polo e, por meio dele, fortalecer a agroecologia e a produção orgânica na região. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando. É a segunda chamada de votação para o projeto de lei 3065, de 2021, matéria que tramita já em segundo turno e que tem o deputado Tadeu Martins Leite como autor. Este projeto é o que institui o polo agroecológico e de produção orgânica na região norte do Estado. Tem o objetivo, então, de desenvolver a agroecologia, a produção orgânica da região norte. Parte da política estadual de agroecologia e produção orgânica. Traz aí princípios, diretrizes para orientar a atuação do poder público. E também determina que a implementação desse polo se dará a partir do envolvimento participativo de representantes dos agricultores familiares, de entidades públicas e privadas ligadas à produção e comercialização de produtos agroecológicos e orgânicos da região. Votaram sim 41, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votou em branco um deputado. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.531 de 2022 da CPI da CEMIG, que dispõe sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócio pelas empresas estatais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Inserce a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, projeto. Em votação. Agora temos um projeto que foi proposto pela CPI da CEMIG. É o projeto de lei 3.531 de 2022, matéria que também já tramita em segundo turno. Esse projeto pretende dispor sobre a adoção de parcerias em oportunidades de negócio pelas empresas estatais. Ela traz diretrizes e também os requisitos. Por exemplo, a estatal precisa demonstrar que essa parceria se relaciona com o desempenho de atribuições dela, da atividade fim dela. Demonstrar também no processo e no contrato a vantagem comercial dessa parceria. Tem que comprovar também que esse parceiro escolhido apresenta condições que demonstram sua superioridade em relação às demais empresas que atuam no mercado. e ainda demonstrar a inviabilidade jurídica ou fatídica de procedimento competitivo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges para que possamos obter o número mínimo de votantes. Por gentileza, em votação, projeto de lei número 3.531 de 2022. Então, os deputados seguem votando já em segunda chamada. Esse projeto 3.531 de 2022 é o projeto da CPI e da CEMIG, tramita já em segundo turno e ele traz diretrizes e requisitos para a adoção de parceria em oportunidades de negócio por empresas estatais. A gente já falou um pouquinho dos requisitos, também traz diretrizes, como por exemplo, com relação às licitações. Elas só vão ser dispensadas nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, justificada à inviabilidade de procedimento competitivo. E ainda, a modelagem adotada ou a solução organizacional deverá ser eficiente, eficaz e também justificada. Votaram-se em 43, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.711 de 2022, deputado Eli Tarquini, que autoreza o Poder Executivo a celebrar o contrato de confissão e refinanciamento de dívidas de que trata o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 178 de 2021 e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerre-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo nº 1. Em votação. Os deputados agora votam também em segundo turno. o projeto 3.711 de 2022 é o projeto do deputado Eli Tarquini que autoriza o Poder Executivo. Solicito a atenção das deputadas, deputados, estamos votando o projeto de lei nº 3.711 de 2022. Cito a atenção de todos. O parecer é pela aprovação de acordo com o vencido em forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Então, esse projeto autoriza o contrato de confissão e refinanciamento de dívidas. Dessa maneira, o Executivo fica autorizado a refinanciar a dívida que tem com a União. Restam 34 bilhões de reais. As parcelas hoje estão suspensas por uma determinação do STF, mas podem voltar a qualquer momento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Solicito às deputadas, deputados, a atenção para a votação do projeto. Em votação. Este é o projeto 3.711 de 2022. É o projeto do deputado Eli Tarquinio que autoriza o Poder Executivo a celebrar o contrato de confissão e refinanciamento de dívidas. A proposta do deputado Eli Tarquinio é baseada em uma legislação federal e prevê o prazo de 30 anos para fazer o pagamento dessa dívida de 34 bilhões de reais que ainda restam, a retirada dos encargos de inadimplência do saldo devedor e correção dos juros, IPCA, mais 4% ao ano, limitada à taxa Selic. Este projeto vem com uma grande expectativa, seria uma alternativa ao regime de recuperação fiscal defendido hoje pelo governador. É uma matéria que tramita agora já em segundo turno e que autoriza, portanto, o contrato de refinanciamento da dívida que Minas tem hoje com a União. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 41, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1027 de 2019, deputado Fernando Pacheco, que institui o polo audiovisual de Cataguase e região. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresentam. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Justiça. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Por favor, com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Deputado Fernando Pacheco, parece que está fechado o microfone de V. Exª. Desbloquearam o meu microfone. Presidente Agostinho Patruz, muito bom dia. A V. Exª. A todos os deputados presentes, deputadas também, a todos os funcionários e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu venho encaminhar o voto para esse importante projeto de lei que é de uma região inteira, julgo ser até do Estado de Minas Gerais inteiro. Porque se trata já de um arranjo produtivo local existente, onde já recebeu recursos do governo federal, inclusive, mas que ainda precisa ser registrado na ordem jurídica do Estado de Minas Gerais. Elaboramos esse projeto em 2019 porque já sou cidadão e conheço a trajetória do polo audiovisual na Zona da Mata que iniciou-se em Cataguases. Desde 2002, já foi criado na Fábrica do Futuro, o embrião para hoje ser o polo audiovisual da Zona da Mata. Compreende, presidente, 158 municípios da Zona da Mata, ou seja, a Zona da Mata inteira e mais alguns municípios de outra região. É uma questão de vetor de crescimento econômico e cultural da Zona da Mata e de Minas Gerais. Por quê? Porque temos trajetória em fazer filmes desde o início, lá na década de 20 do século passado, 1920, onde Humberto Mauro, de volta grande, mas morador de Cataguases, fez e produziu, ao longo da sua história, mais de 200 filmes de longa-metragem. Bom, Cataguases tem esse compromisso com o cinema, com o audiovisual, com filmes. Nós aqui, presidente, produzimos filmes de longa-metragem, curta-metragem, produção de conteúdo de áudio e de imagens, animações, e também recrutamos atores, figurinistas, costureiras, cinegrafistas, pessoas que fazem cenários, todo um conjunto de uma economia criativa que, neste momento de retomada que tanto estamos tentando construir, não só da retomada do crescimento, mas também da retomada da segurança sanitária e também para termos os nossos eventos de volta na plenitude, eu julgo que esse projeto de lei é de suma importância e é a efetivação no setor público de Minas Gerais para uma economia criativa de fato. Então, eu quero pedir a todos os meus pares que possam nos ajudar votando favorável a esse grande projeto que ele é institucional do nosso estado, da nossa região, do nosso povo, que sempre foi de pioneirismo e vanguarda. Então, peço aos meus amigos deputados e deputadas que votem nesse projeto que é de suma importância para a nossa região, para o nosso estado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Vamos votar, então, o substitutivo número 1, salvemento ao projeto de lei número 1027-2019. Em votação. peço a gentileza que aguardem um instante, estamos com problema no registro da votação. Em votação. Os deputados votam neste momento um substitutivo feito ao projeto de lei 1027-2019. Registro o voto sim do deputado João Vitor Xavier ao projeto de lei 947. Os deputados votam, então, um substitutivo feito ao projeto 1027-2019. Tem o deputado Fernando Pacheco. Solicito a atenção das deputadas. Deputados, estamos votando o substitutivo número 1, salvemento, ao projeto de lei 1027-2019. Bom, este é o projeto do deputado Fernando Pacheco e que institui o polo audiovisual de Cataguases e região Cataguases na Zona da Mata. Esse PL, então, institui o polo audiovisual e integrarão esse polo os municípios, então, da mesma região da Zona da Mata, Mineiro, dos quais Cataguases passa a ser o município-sede. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, este é o projeto 1027-2019, uma matéria que ainda tramita em primeiro turno e que traz o polo audiovisual de Cataguases e região. O projeto detalha os objetivos, né, que trata a lei, por exemplo, incentivar e promover a pesquisa, a formação e a qualificação profissional, o fomento à produção, a circulação e a distribuição do produto audiovisual da região. Também fortalece o desenvolvimento da cadeia criativa e produtiva do setor, o que inclui artistas, técnicos, prestadores de serviço, fornecedores e empreendedores locais. Também incentiva a interação, especialmente com setores envolvidos no fortalecimento do turismo cultural, do turismo educativo, e também o de negócios. E ainda incentiva a formação de consórcios intermunicipais de cultura e economia criativa. Votaram sim 42, senhoras e senhores e deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas números 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1148 de 2019, deputado Mauro Tramonte, que dispõe sobre obrigatoriedade e informação de indisponibilidade de soro antiscorpiônico ou antiofídico aos usuários de unidades de saúde, pronto atendimento e hospitais públicos. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores escritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Bom, esse é o projeto 1148 de 2019, uma matéria que também, para a minha, tem primeiro turno e tem o deputado Mauro Tramonte como autor. É o projeto que trata de que obriga as unidades de pronto atendimento e hospitais públicos a fixarem cartaz informando a indisponibilidade em estoque do soro contra escorpiões ou então contra cobras, animais peçonhentos, em área de fácil visualização para o usuário. De acordo com o relator da Comissão de Saúde, foi o deputado André Quintão, do PT, a adoção dessa medida pode contribuir para informar e agilizar o atendimento dos usuários do SUS, principalmente para residentes em áreas remotas que em geral têm dificuldade de acesso às informações veiculadas na internet. Solicito a atenção das deputadas, deputados para a votação do projeto de lei 1148 de 2019. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esta é a segunda chamada. Os deputados seguem votando o projeto de lei 1148 de 2019, ainda em primeiro turno. É do deputado Mauro Tramonte e ele trata da obrigatoriedade de informação de indisponibilidade de soro antiescorpiônico ou antiofídico. São soros contra animais peçonhentos, venenosos, aos usuários de unidades de saúde, de pronto atendimento e hospitais públicos. Lembrando que em casos de picadas por animais peçonhentos, o atendimento tem que ser rápido. Então, a medida é obrigar as unidades de pronto atendimento a informar quando não estiver disponível em estoque o soro contra escorpião ou contra outros animais peçonhentos. Além da informação de que não há o soro disponível, traz também a obrigatoriedade de informar sobre as unidades de saúde mais próximas onde esses soros podem ser obtidos pela população. Votaram sim 42, senhoras e senhores deputados. Votaram não dois deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2268 de 2020. Deputado Celinto Cintroacel, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o mirante do Jacroar no município de Marliéria. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Incerre essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Os deputados votam em primeiro turno do projeto de lei do projeto de lei 2268 de 2020 do deputado Celinho do Cintroacel e esse projeto reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o mirante de Jacroar fica no município de Marliéria na macro região do Rio Doce. Esse mirante oferece uma visão ampla do Parque Estadual do Rio Doce. O acesso é para uma via não pavimentada mas que é sempre bem cuidada por moradores da região. Esse mirante fica a 3 quilômetros do centro de Marliéria. É uma estrada ladeada cercada por vegetação de mata atlântica com muita árvore e muita natureza por isso então o deputado trouxe a iniciativa de transformar esse mirante como relevante interesse cultural do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Então esse é um projeto de primeiro turno é o projeto de lei 2268 de 2020 é do deputado Celinha do Sintrocel e a ideia é reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o mirante do Jacroar no município de Marliéria na região do Rio Doce. É um mirante que oferece uma vista muito bonita do Parque Estadual do Rio Doce é um parque que tem vegetação de mata atlântica e qual que é a importância de se transformar isso em como de relevante interesse cultural. Esse bem a partir dessa declaração pode ser pode ser pode passar por políticas públicas de patrimônio cultural do Estado e começar a ter ações de proteção específica pode ser tombado pelo patrimônio e outros procedimentos administrativos que a legislação prevê para a preservação então desse local que é tão importante para moradores da região. votaram-se em 40 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco três deputados portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei 2837-2021 deputado Marquinhos lemos que autoriza o poder executivo a doar o município de Guaranés o imóvel que especifica a comissão de justiça concluir pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número um que apresenta comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número um da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal em votação substitutivo número um em votação esse é o projeto 2837-2021 é do deputado Marquinhos lemos é um projeto de primeiro turno um projeto de doação de imóvel ele autoriza o poder executivo a doar ao município de Guaranésia um imóvel com área de 16.600 e 91 metros quadrados fica na rua Pascoal Romanelli no bairro da Várzea então no município de Guaranésia esse foi um um imóvel que foi doado em 1955 pelo município ao estado entretanto o estado nunca utilizou esse imóvel para desenvolver qualquer tipo de atividade então a população local com o apoio do município criou ali um campo de futebol para atender as necessidades esportivas da população e isso então tem sido feito por mais de 40 anos segunda chamada de votação em votação a ideia desse projeto então é solicitar ao município a doação desse terreno que hoje é utilizado como um campo de futebol já há mais de 40 anos para que ele possa então ao fazer oficialmente parte do município possa receber investimentos e que a prefeitura possa transformar ali a área com a finalidade da mais promoção de bem-estar social vale lembrar que em projetos dessa natureza sempre há um prazo esse imóvel volta a fazer parte do patrimônio do estado se em 5 anos é o que está previsto nesse projeto não tiver dado essa finalidade que é melhorar esse campo de futebol transformar em uma área mais atrativa para a população de Guaranésia é uma área então que foi doada para o estado mas que não teve uso então a população transformou em campo de futebol votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2840 de 2021 deputado professor Wendel Mesquita que dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptado para pessoa com transtorno do espectro autista e suas famílias a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da comissão da pessoa com deficiência em discussão o projeto não há oradores escritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 2 em votação bom este é o projeto de lei do deputado professor Wendel que tramita em primeiro turno é o projeto de lei 2840 de 2021 o que trata da realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias e que ao longo da tramitação recebeu alterações para atender também a outras pessoas com necessidades especiais ele sugere que sejam realizadas em salas de cinema de todo o estado sessões destinadas a crianças e adolescentes no caso do transtorno do espectro autista com regras que possam beneficiar o conforto o bem estar dessas pessoas que tem as limitações dessas cidades especiais é lógico que essa previsão não se aplica a salas que estejam desativadas provisórias ou permanentemente durante as sessões não serão exibidas publicidade comercial essa é uma das formas de facilitar segunda chamada de votação em votação este é um projeto então que traz condições para a exibição de filmes voltados não só para pessoas com o transtorno do espectro autista como outras que também tenham necessidades especiais então por exemplo falando especificamente das pessoas com espectro autista essas seriam sessões de cinema especial por exemplo não teria exibição de publicidade comercial as luzes devem estar levemente acesas o volume de som também reduzido é uma sessão que não vai ter a proibição como se tem normalmente de circulação pelo interior da sala também controle de entrada e saída durante a exibição dos filmes os filmes por sua vez deverão ser apropriados às pessoas com o transtorno do espectro autista essas sessões essas sessões deveriam ser identificadas e também trazer informações para as famílias é um projeto que tramita em primeiro turno do professor Wendel Mesquita votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.201 de 2021 do deputado Glaicon Franco que dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego geridos ou financiados pelo poder executivo a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta as comissões dos direitos da mulher e do trabalho opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação os deputados agora votam o projeto do deputado glaicon franco é o projeto de lei 3.201 de 2021 tramita em primeiro turno e que dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e empregos geridos ou financiados só de cita atenção das deputadas deputados estamos votando o projeto de lei número 3.201 de 2021 do deputado glaicon franco geridos ou financiados pelo poder executivo esse é um projeto que tenta trazer mais espaço mais apoio para essa mulher vítima de violência doméstica na justificativa o autor defende que a ágil inserção ou reinserção da mulher no mercado de trabalho leva ela a independência financeira e melhora significativa no seu estado de saúde mental segunda chamada de votação em votação então esse é um projeto que estabelece o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e empregos geridos ou financiados pelo poder executivo no estado inclui-se também prováveis auxílios que são necessários para efetivação do acesso a esses empregos que não estejam determinados por lei a ideia é dar mais apoio a essa mulher vítima de violência agilizar a inserção dela no mercado de trabalho isso porque quando ela está na fase de superação da violência segundo o autor é necessário que dê a ela independência financeira o autor diz que a violência contra a mulher é na maioria das vezes ligada justamente a dependência econômica não só dela mas em alguns casos dos filhos também o que faz com que a mulher não denuncie o agressor e continue o ciclo da violência esse projeto tem o objetivo de trazer mais condições de empregabilidade e renda e trazer queda nos índices de violência doméstica votaram sim 42 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.651 de 2022 deputado sargento Rodrigues que dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação pelo poder executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos inserre-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este é o último projeto da pauta de hoje foram 19 até aqui é o projeto de lei 3.651 de 2022 o deputado sargento Rodrigues é uma matéria que tramita em primeiro turno e ela determina que o poder executivo divulgue até o último dia útil do mês de janeiro isso em todos os anos o percentual acumulado do índice de revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos relativo ao exercício anterior essas informações solicita as deputadas deputadas atenção a votação do projeto logo em seguida peço a todos que permaneçam na plataforma do silégio vamos votar a redação final dos projetos já aprovados para que os mesmos possam seguir ao executivo solicita atenção projeto de lei 3.651 de 2022 do deputado sargento rodrigues a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação votação do projeto de lei número 3.651 de 2022 deputado sargento rodrigues peço atenção das deputadas deputados para a votação do projeto é o projeto que obriga o executivo a informar o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos servidores e publicar essas informações na internet além de encaminhar para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária aqui da assembleia segundo a justificativa apresentada pelo autor deputado sargento rodrigues a ideia é que esse projeto possa materializar os princípios da publicidade da transparência e do acesso a informação garantidos na constituição da república e também na constituição do estado considerando que a sociedade e os servidores estaduais tenham o direito de conhecer de forma ampla informações de interesse coletivo e geral especialmente quando se trata de remuneração do funcionalismo público do nosso estado votaram sim 39 senhoras e senhores deputados não o voto não nem em branco está aprovado o projeto passamos agora a discussão e votação de pareceres de redação final peço atenção dos deputados deputados porque votaremos em turno em uma única chamada parecer de redação final do projeto de resolução número 179 de 2022 da mesa da assembleia em discussão parecer não há oradores inscritos essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação os deputados agora votam pareceres solicito a atenção das deputadas deputados a chamada é única de 45 segundos para a votação da redação final dos projetos aprovados hoje e na semana passada para que os mesmos sejam encaminhados ao executivo os deputados votam então os pareceres de redação final dos projetos que já foram aprovados anteriormente agora é o 179 de 2022 conforme anunciou o presidente votação que vai se dar em chamada única a gente acompanha em instantes o resultado votação votaram sim 28 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 5.400 de 2018 deputado Dalmo Ribeiro Silva em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação os deputados votam mais um parecer de redação final dessa vez ao projeto de lei 5.400 de 2018 é um projeto de autoridade do deputado Dalmo Ribeiro Silva um projeto de doação de imóvel que é uma doação feita ao município de Extrema lembrando que é importante que haja votação ágil desse parecer de redação final para que os projetos sejam então encaminhados ao executivo conforme explicou o presidente da Assembleia votaram sim 25 senhoras e senhores deputados novo voto não no em branco está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei número 607 de 2019 deputado Oswaldo Lopes em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação ou parecer em votação votação final do projeto de lei parecer de redação final do projeto de lei 607 de 2019 foi aprovado nesta reunião que nós acompanhamos é um projeto de autoria do deputado Oswaldo Lopes e que trata da inserção dos conteúdos de direito dos animais no programa curricular das escolas da rede pública de ensino do estado e da outras providências o objetivo era divulgar informações relativas a direito animal a declaração universal dos direitos dos animais e também estimular a posse responsável dos animais votaram sim 28 senhoras e senhores deputados mais o deputado ele grilo ele táquino 29 não houve voto não nem branco tanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 845 de 2019 da deputada delegada Sheila em discussão parecer não há oradores inscritos inserça a discussão a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal em votação parecer em votação os deputados votam o parecer de redação final de projetos que foram aprovados anteriormente das deputadas deputados estamos votando os pareceres de redação final dos projetos votados na semana passada e nesta semana como explicou o presidente são projetos que não necessariamente passaram por essa reunião de hoje foram aprovados na semana passada esse favor registrar o voto sim do deputado coronel sando ao projeto de lei 3.651 esse é o 845 de 2019 da deputada delegada Sheila que trata da obrigatoriedade de apoio psicopedagógico e social nas escolas das redes públicas do ensino fundamental e médio aqui no estado e da outras providências votaram sim 27 senhoras e senhores deputados não o voto não nem em branco está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei número 918 de 2019 deputado doutor Jean Freire em discussão parecer não há oradores inscritos a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação votação de parecer final do projeto de lei 918 de 2019 esse aprovado hoje do deputado doutor Jean Freire esse é o projeto que alterou os prazos no processo administrativo no âmbito da administração pública ele mudou alterou os prazos antes nós tínhamos prazos corridos agora temos uma mudança para o prazo contado em dia útil trouxe também uma outra alteração possibilidade dos prazos serem temporariamente suspensos uma espécie de intervalo entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro e manteve também a suspensão dos prazos por motivo de força maior devidamente comprovada projeto então aprovado na reunião de hoje vamos acompanhar o resultado votaram sim 26 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei número 947 de 2019 do deputado busco em discussão parecer não há oradores escritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer este foi um projeto aprovado hoje também o projeto 947 de 2019 do deputado busco um projeto doação de imóvel ele autoriza a doação para o município de serra de salitre um imóvel que hoje pertence ao DR é um imóvel de 800 metros quadrados que fica no distrito de catiara segundo o autor esse imóvel vai ser muito melhor utilizado pelo município a ideia é criar uma área para a população para a construção de um espaço esportivo educacional o autor também alega que a doação ao município traz grandes benefícios ao povo uma vez que o município registra o voto sim do deputado doutor Jean Freire no projeto de resolução número 179 de 2022 encerrada a votação votaram sim 26 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o parecer ao projeto de lei número 947 de 2019 parecer de redação final do projeto de lei número 1030 de 2019 da deputada Leninha em discussão parecer não há oradores inscritos em cerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação este é um projeto que foi aprovado na reunião anterior na extraordinária aqui de plenário da manhã é um projeto de lei 1030 de 2019 da deputada Leninha e que traz a política estadual de cooperativismo da agricultura familiar e água indústria de Minas Gerais é a P-Cooperaf de Minas Gerais e trouxe outras providências o projeto estimula a atuação das cooperativas é um projeto então que foi aprovado na reunião anterior e que agora os deputados votam o parecer de redação final é uma votação mais rápida justamente porque já foi aprovado e os deputados votam apenas o texto desse projeto para que possa ser encaminhado ao executivo votaram sim 26 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 1698 de 2020 deputado João Leite em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação os deputados votam também mais um parecer de redação final de um projeto aprovado na reunião anterior é o 1698 de 2020 é o que cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais e da outras providências um projeto do deputado João Leite na votação ele usou a tribuna para defender o projeto disse que essas rampas de escape são raras aqui no Brasil essa seria a quarta e ela é muito importante para a prevenção de acidentes a atenção das deputadas deputados estamos votando os pareceres de redação final dos projetos aprovados é uma área para evitar o choque do veículo com obstáculos uma inspiração da fórmula 1 votaram sim 25 senhoras e senhores deputados o voto não nem branco está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 2.343 de 2020 deputado Gil Pereira em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação os deputados votam o parecer de redação final do projeto de lei 2.343 de 2020 é o projeto que também foi aprovado na reunião anterior redifica-se o voto não para sim do deputado Bartô no projeto de lei 3.711 este é um projeto que traz medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo estado para o enfrentamento da pandemia de covid-19 é um projeto que sofreu passou por algumas emendas durante a tramitação foi verificado que a assembleia já tinha aprovado leis semelhantes mas a ideia é dar um estímulo para esse setor segundo o autor um dos mais afetados pela pandemia de covid-19 votaram sim 23 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 2748 de 2021 do deputado doutor Paulo em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação os deputados seguem votando pareceres de redação final há projetos aprovados tanto na reunião de hoje quanto em reuniões anteriores é o caso deste projeto é o projeto de 2748 de 2021 tem o deputado doutor Paulo como um dos autores é um projeto que autoriza o poder executivo a reverter um imóvel ao município de senador José Bento traz ainda outras providências é um projeto que foi aprovado numa reunião anterior o presidente destacou a importância dos deputados votarem de forma ágil esses pareceres para que esses projetos possam então serem encaminhados para o governador para veto ou sanção votaram sim 23 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado o parecer o parecer de retação final do projeto de lei número 2941 de 2021 do deputado Cleitinho Azevedo em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação deputados seguem votando além seguem votando pareceres de redação final não só dos 19 projetos que foram aprovados na reunião de hoje que nós acompanhamos aqui ao vivo pela TV Assembleia como projetos que foram aprovados em reuniões anteriores e que não tiveram a votação de parecer de redação final agora os deputados seguem então votando o texto do projeto de lei 2941 de 2021 é uma proposta do deputado Cleitinho Azevedo que traz alterações em leis que foram aprovadas em 2008 votaram sim 25 senhoras senhores deputados não houve voto não nem branco tanto está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei número 3065 de 2021 deputado Tadeu Martins Leite em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação deputados agora votam parecer de redação final é o terço final do projeto de lei 3065 de 2021 o projeto do deputado Tadeu Martins Leite que institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região norte do estado projeto aprovado na reunião de hoje votaram sim 21 senhoras e senhores deputados não voto não 26 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco não está aprovado ou parecer a redação final do projeto de lei número 3531 de 2022 da CPI da CEMIG em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação ou parecer em votação deputados votam parecer de redação final do projeto 3531 de 2022 é o projeto de autoria da CPI da CEMIG é o que traz a adoção de parcerias em oportunidades de negócio para as empresas estatais é um projeto que listou diretrizes foram cinco diretrizes quatro diretrizes e ainda outros quatro requisitos para que essa parceria de estatais possa se concretizar aqui no âmbito do estado projeto aprovado hoje na reunião de hoje votaram sim 26 senhoras e senhores deputados não voto não nem em branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 3711 de 2022 do deputado Elita Arquino em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal em votação parecer em votação este é o parecer de redação final ao projeto de lei 3711 de 2022 é o projeto do deputado Elita Arquino que autoriza o poder executivo a celebrar contrato de refinanciamento de dívidas é uma proposta alternativa ao regime de recuperação fiscal que é defendido pelo governador esse projeto autoriza então o governo do estado a refinanciar a dívida que resta hoje com a união são 34 bilhões de reais as parcelas hoje estão suspensas foi uma determinação do STF mas podem ser cobradas a qualquer momento então daí a tentativa do deputado Elita Arquino de oferecer uma outra proposta ao governador além do regime de recuperação fiscal votaram-se em 24 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião bom encerrada a reunião de plenário destaco hoje de plenário